Abertura Me dá um beijo, me dá um beijo, porque eu sou você Me dá um beijo, me dá um beijo, porque eu sou você Me dá um beijo, me dá um beijo, porque eu sou você Me dá um beijo, me dá um beijo, porque eu sou você Me dá um beijo, me dá um beijo, porque eu sou você Me dá um beijo, me dá um beijo, porque eu sou você Me dá um beijo, me dá um beijo, porque eu sou você 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 E agora, me dá um brilho, 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 me dá um brilho,